Hoje você usa o WhatsApp para pedir comida num restaurante, fazer a reserva de um hotel, aprovar compras num cartão de crédito. E eu tenho certeza que o seu cliente sempre te chama por lá para tirar uma dúvida. Verdade é que, segundo dados de estudos do Gartner, até 2025, 75% das empresas estarão utilizando o WhatsApp para se relacionar com seus clientes. Se, por um lado, a comunicação flui melhor, por outro, o excesso de mensagens pode engargalar o seu processo de venda, gerando retrabalhos e até perda de informações. Se mal geridos, os diversos canais de comunicação da sua empresa podem se voltar contra você e tornar a sua venda mais demorada e prejudicar a experiência do cliente. Por isso, o CRM da Sênior conta agora com a integração nativa com o WhatsApp Web, capaz de enviar e receber informações e já registrar todos os dados no CRM, garantindo que tudo estará documentado e centralizado. Por exemplo, você quer enviar um orçamento ou uma proposta? Basta criá-la no CRM e fazer o envio automático pelo WhatsApp. Para saber mais sobre o WhatsApp CRM, acesse o nosso site.